Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Legenda Adriana Zanotto O LIVRO DOS ESPÍRITOS Contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com a ajuda de diversos médiums. Compilados e ordenados por Allan Kardec. Leitura integral da edição de número 179 Impressa, publicada em português pela ID Editora. Introdução ao estudo da doutrina espírita Primeiro Para as coisas novas necessitam-se de palavras novas. Assim ou quer a clareza da linguagem para evitar a confusão inseparável do sentido múltiplo dos mesmos vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma acepção bem definida. Dar-lhes uma nova para as aplicar à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem crê a ver em si outra coisa que a matéria é espiritualista, mas não se segue daí que crê na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritualismo, empregamos para designar esta última crença as de espírita e de espiritismo, das quais a forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, têm a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando a palavra espiritualismo à sua acepção própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo têm, por princípios, as relações do mundo material com os espíritos ou os seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se o quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o livro dos espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, ele se prende à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases. Tal a razão por que traz no seu cabeçalho as palavras, filosofia espiritualista. Segundo, há um outro termo sobre o qual importa igualmente se entender, porque é uma das chaves de abóboda de toda a doutrina moral e que é objeto de numerosas controvérsias por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma vem da aplicação particular que cada um faz dessa palavra. Uma língua perfeita, em que cada ideia teria sua representação por um termo próprio, evitaria discussões. Com uma palavra para cada coisa, todo mundo se entenderia. Segundo alguns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Ela não tem existência própria e cessa com a vida. É o materialismo puro. Nesse sentido e por comparação, dizem de um instrumento rachado que não produz mais som, que ele não tem alma. Segundo essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma porção. Segundo eles, não haveria, por todo o universo, senão uma só alma que distribui centelhas entre os diversos seres inteligentes durante a sua vida. Depois da morte, cada centelha retorna à fonte comum onde se confunde no todo, como os riachos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Esta opinião difere da precedente naquilo que, nesta hipótese, há em nós mais que a matéria e que resta alguma coisa depois da morte. Mas é mais ou menos como se não restasse nada, uma vez que, não tendo mais individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. Nesta opinião, a alma universal seria Deus e cada ser uma porção da divindade. É uma variedade do panteísmo. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade depois da morte. Esta acepção é, sem contradita, a mais geral, porque, sob um nome ou sob outro, a ideia deste ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado da crença instintiva, e, independentemente de todo ensinamento, entre todos os povos, qualquer que seja o grau de sua civilização. Esta doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é a dos espiritualistas. Sem discutir o mérito dessas opiniões, e nelas não considerando, se não o lado linguístico da coisa, diremos que essas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas que reclamam, cada uma, um termo diferente. Essa palavra, pois, tem uma tríplice acepção, e cada um tem razão em seu ponto de vista, na definição que dá. O erro é a língua não ter, se não, uma palavra para três ideias. Para evitar todo o equívoco, precisar-se-ia restringir a acepção da palavra alma a uma dessas três ideias. A escolha é indiferente, tudo está em se entender, é um processo de convenção. Cremos mais lógico tomá-la em sua acepção mais vulgar. Por isso, chamamos alma ao ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Ainda que esse ser não existisse e não fosse senão um produto da imaginação, seria preciso a si mesmo um termo para designá-lo. Na falta de uma palavra especial para cada uma das duas outras acepções, chamaremos princípio vital ou princípio da vida material e orgânica, qualquer que lhe seja a fonte e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. A vida podendo existir, a abstração feita da faculdade de pensar, o princípio vital é uma coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não dá a mesma ideia. Para alguns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em certas circunstâncias dadas. Segundo outros, e é a ideia mais comum, ele reside num fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorverem a luz. Esse seria, então, o fluido vital, que segundo certas opiniões, não seria outro que o fluido elétrico animalizado, designado também sob os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Seja como for, há um fato que não se poderia contestar, porque é resultado da observação e é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida, tanto que essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela é independente da inteligência e do pensamento, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Enfim, que, entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe dá uma incontestável superioridade sobre as outras e que é a espécie humana. Concebe-se que, com um significado múltiplo, a alma não exclui nem o materialismo, nem o panteísmo. O próprio espiritualista pode muito bem entender a alma segundo uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto ao qual, então, ele dará um nome qualquer. Assim, essa palavra não representa uma opinião. É um proteu que cada um acomoda à sua maneira. Daí a fonte de tantas disputas intermináveis. Evitar-se-ia igualmente a confusão, servindo-se da palavra alma nos três casos, juntando-lhe um qualificativo que especificasse o ponto de vista sob o qual a consideramos ou a aplicação que dela se faz. Seria, então, uma palavra genérica, representando ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral, e que se distinguiria por um atributo, como o gás, por exemplo, que se distingue juntando-lhe as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se-ia, então, dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital para o princípio da vida material, a alma intelectual para o princípio da inteligência e a alma espírita para o princípio da nossa individualidade depois da morte. Como se vê, tudo isso é uma questão de palavras, mas uma questão muito importante para se entender. Segundo isso, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria a própria dos animais e homens, e a alma espírita pertenceria somente ao homem. Acreditamos dever insistir tanto mais sobre essas explicações quanto a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e sobrevivente ao corpo. A palavra alma, devendo aparecer frequentemente no curso desta obra, importava ser fixada no sentido que lhe atribuímos, a fim de evitar qualquer equívoco. Vamos agora ao objeto principal desta instrução preliminar. Terceiro. A doutrina espírita, como toda coisa nova, tem seus adeptos e seus contraditores. Vamos procurar responder a algumas das objeções destes últimos, examinando o valor dos motivos sobre os quais eles se apoiam, sem ter, todavia, a pretensão de convencer a todos, porque há pessoas que creem ter a luz sido feita só para elas. Dirigimos-nos às pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas ou mesmo intransigentes, mas sinceramente desejosas de se instruir, e lhes demonstraremos que a maioria das objeções que se opõem à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos e de um julgamento feito com muita irreflexão e precipitação. Lembraremos primeiro, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram nascimento a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o de objetos diversos colocados em movimento. Designaram-no vulgarmente sob o nome de mesas girantes ou dança das mesas. Esse fenômeno, que parecia ter sido observado primeiro na América ou antes, que se renovou nesse continente, porque a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu acompanhado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos e pancadas sem causa ostensiva conhecida. De lá, ele se propagou rapidamente pela Europa e outras partes do mundo. A princípio, levantaram muita incredulidade, mas a multiplicidade das experiências logo não mais permitiu que se duvidasse da realidade. Se esse fenômeno tivesse sido limitado ao movimento dos objetos materiais, poderia se explicar por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza e todas as propriedades daqueles que conhecemos. A eletricidade, aliás, multiplica cada dia ao infinito os recursos que proporciona ao homem e parece dever iluminar a ciência com uma nova luz. Não haveria, pois, nada impossível em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias ou outro agente desconhecido, fosse a causa desse movimento. A reunião de várias pessoas, aumentando a força de ação, parecia apoiar essa teoria, porque se poderia considerar esse conjunto como uma pilha múltipla da qual a força está na razão do número de elementos. O movimento circular não tinha nada de extraordinário, está na natureza. Todos os astros se movem circularmente. Poderíamos, pois, ter em ponto pequeno um reflexo do movimento geral do universo, ou, melhor dizendo, uma causa até então desconhecida poderia produzir, acidentalmente, com pequenos objetos e em dadas circunstâncias, uma corrente análoga a que arrasta os mundos. Mas o movimento não era sempre circular. Frequentemente era brusco, desordenado, o objeto violentamente sacudido, tombado, levado numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, levantado da terra e mantido no espaço. Nada ainda nesses fatos que não se possa explicar pela força de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade derrubar os edifícios, destruir as árvores, lançar ao longe os corpos mais pesados, atraí-los ou repelí-los. Os ruídos insólitos, as pancadas, supondo que não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira, ou de outra causa acidental, poderiam ainda muito bem ser produzidos pela acumulação do fluido oculto. A eletricidade não produz os mais violentos ruídos. Até aí, como se vê, tudo pode entrar no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos, sem sair desse círculo de ideias. Havia aí matéria de estudos sérios e dignos de fixar a atenção dos sábios. Por que assim não ocorreu? É penoso dizê-lo, mas isso se prende a causas que provam, entre mil fatos semelhantes, a leviandade do espírito humano. Primeiro, a vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experimentações, a isso não foi estranha. Que influência uma palavra, frequentemente, não tem tido sobre as coisas mais graves. Sem considerar que o movimento poderia ser imprimido a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida, porque esse era o objeto mais cômodo e se assenta mais naturalmente ao redor de uma mesa que ao redor de outro móvel. Ora, os homens superiores são algumas vezes tão poeris que não seria nada impossível que certos espíritos de elite tenham acreditado abaixo deles se ocupar daquilo que se tinha convencionado chamar a dança das mesas. É mesmo provável que se o fenômeno observado por Galvani o tivesse sido por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, estaria ainda relegado ao lado da varinha mágica. Qual é, com efeito, o sábio que não teria acreditado transigir em se ocupando da dança das rãs? Entretanto, alguns, bastante modestos para convir que a natureza poderia bem não ter dito sua última palavra para eles, quiseram ver para desencargo de sua consciência. Mas ocorreu que o fenômeno não respondeu sempre à sua espera e do fato de que ele não se produziu constantemente à sua vontade e, segundo seu método de experimentação, concluíram pela negativa. Malgrado sua sentença, as mesas, pois há mesas, elas continuam a girar e podemos dizer com Galileu. E, contudo, elas se movem. Diremos mais. É que os fatos se multiplicaram de tal forma que eles têm hoje direito de cidadania, que não se trata mais senão de encontrar-lhes uma explicação racional. Pode-se objetar contra a realidade do fenômeno pelo fato de ele não se produzir de maneira sempre idêntica, segundo a vontade e as exigências do observador? Porque os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições. Deve-se negá-los porque não se produzem fora dessas condições? Portanto, não há nada de espantoso que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano tenha também suas condições de ser e cesse de se produzir quando o observador, se colocando em seu ponto de vista, pretende fazê-lo marchar ao sabor de seu capricho ou sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para fatos novos pode e deve ter leis novas. Ora, para conhecer essas leis, é preciso estudar as circunstâncias nas quais esses fatos se produzem e esse estudo não pode ser senão o fruto de uma observação firme, atenta e, frequentemente, durável. Mas, objetam certas pessoas, com frequência há fraude evidente. Mas, lhes perguntaremos primeiro se elas estão bem certas que havia fraude e se não tomaram por fraudes os efeitos dos quais elas não entendiam, mais ou menos como o camponês que tomou um sábio professor de física fazendo experiências por um destro escamoteador. Supondo mesmo que isso tenha podido ocorrer algumas vezes, seria uma razão para negar o fato? É preciso negar a física porque há prestidigitadores que se intitulam físicos? É preciso, aliás, ter em conta o caráter das pessoas e do interesse que elas poderiam ter em enganar. Isso seria, pois, um gracejo? Pode-se bem se divertir um instante, mas um gracejo indefinidamente prolongado seria tão fastidioso para o mistificador como para o mistificado. De resto, numa mistificação que se propaga de um extremo a outro do mundo e entre pessoas das mais sérias, das mais honoráveis e das mais esclarecidas, haveria alguma coisa ao menos tão extraordinária quanto o próprio fenômeno. 4. Se os fenômenos que nos ocupam fossem limitados ao movimento dos objetos, teriam ficado, como o dissemos, no domínio das ciências físicas. 5. Mas não foi assim. Cabia-lhes nos colocar sobre o caminho de fatos de uma ordem estranha. Acreditou-se descobrir, não sabemos por qual iniciativa, que o impulso dado aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Este caminho, uma vez aberto, era um campo todo novo de observações. Era o véu levantado sobre muitos mistérios. Há nisso, com efeito, uma força inteligente? Tal é a questão. Se essa força existe, qual é ela? Qual a sua natureza? A sua origem? Está acima da humanidade? Tais são as outras questões que decorrem da primeira. As primeiras manifestações inteligentes ocorreram por meio de mesas se levantando e batendo, com um pé, um número determinado de pancadas, e respondendo desse modo, por sim e por não, segundo a convenção, a uma questão posta. Até aqui, nada que convencesse seguramente os céticos, porque se poderia crer num efeito do acaso. Obtiveram-se, depois, respostas mais desenvolvidas por meio das letras do alfabeto. O objeto móvel, batendo um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra, chegava, assim, a formular palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas, sua correlação com a pergunta, aumentaram o espanto. O ser misterioso, que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era um espírito ou gênio, se deu um nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante a notar. Ninguém imaginou os espíritos como um meio de explicar os fenômenos. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Frequentemente, fazem-se nas ciências exatas hipóteses para ter uma base de raciocínio. Ora, isso não ocorreu neste caso. O meio de correspondência era demorado e incômodo. O espírito, e isto é ainda uma circunstância digna de nota, indicou um outro. É um desses seres invisíveis que dá o conselho de adaptar um lápis a um cesto ou a um outro objeto. Esse cesto, pousado sobre uma folha de papel, se pôs em movimento pela mesma força oculta que faz mover as mesas. Mas, em lugar de um simples movimento regular, o lápis traça, por ele mesmo, caracteres formando palavras, frases e discursos inteiros de várias páginas, tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E isto com tanta rapidez como se o fosse escrito com a mão. Esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países. Eis os termos pelos quais ele foi dado em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais ardentes adeptos da doutrina que, já há vários anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos Espíritos. Vá pegar no quarto ao lado o pequeno cesto. Prenda nele um lápis. Coloque-o sobre um papel. Coloque os dedos sobre a borda. Alguns instantes depois, o cesto se pôs em movimento e o lápis escreveu, muito visivelmente, esta frase. O que vos digo aqui, eu vos proíbo expressamente de o dizer a alguém. A próxima vez que escrever, escreverei melhor. O objeto ao qual se adapta o lápis, não sendo senão um instrumento, sua natureza e sua forma são completamente indiferentes. Procurou-se sua mais cômoda disposição. É assim que muitas pessoas fazem uso de uma pequena prancheta. O cesto ou a prancheta não podem ser postos em movimento se não sob a influência de certas pessoas dotadas, a esse respeito, de uma força especial e que são designadas com o nome de médiums, quer dizer, meios ou intermediários entre os Espíritos e os homens. As condições que dão essa força especial prendem-se a causas, ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porque são encontrados médiums de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, de resto, se desenvolve pelo exercício. Quinto Mais tarde se reconheceu que o cesto e a prancheta, na realidade, não formavam senão um apêndice da mão e o médium, tomando diretamente o lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Por esse meio, as comunicações tornaram-se mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É hoje o mais difundido, tanto mais que o número de pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e se multiplica todos os dias. A experiência, enfim, fez conhecer várias outras variedades na faculdade medianímica, e soube-se que as comunicações poderiam igualmente ter lugar pela palavra, pelo ouvido, pela vista, pelo tato, etc., e mesmo pela escrita direta dos espíritos, quer dizer, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Obtido o fato, um ponto essencial ficava a constatar, o papel do médium nas respostas e a parte que ele pode nelas tomar, mecânica e moralmente. Duas circunstâncias capitais, que não poderiam escapar a um observador atento, podem resolver a questão. A primeira é o modo pelo qual o cesto se move sob sua influência, pela só imposição dos dedos sobre a porta. O exame demonstra a impossibilidade de uma direção qualquer. Essa impossibilidade torna-se, sobretudo, patente quando duas ou três pessoas se colocam, ao mesmo tempo, no mesmo cesto. Seria preciso, entre elas, uma coordenação de movimentos verdadeiramente fenomenal. Precisaria mais, concordância de pensamentos para que pudessem se entender sobre a resposta a dar para a questão proposta. Um outro fato, não menos singular, vem ainda se juntar à dificuldade. A mudança radical da escrita segundo o espírito que se manifesta e, cada vez que o mesmo espírito retorna, sua escrita se reproduz. Seria preciso, pois, que o médium se aplicasse a mudar sua própria caligrafia de vinte maneiras diferentes e, sobretudo, que ele pudesse se lembrar da que pertence a este ou aquele espírito. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas que estão, na maioria das vezes, sobretudo quando se trata de questões abstratas ou científicas, notoriamente fora dos conhecimentos e, algumas vezes, da capacidade intelectual do médium, que, de resto, comumente, não tem consciência do que se escreve sob sua influência, que, muito frequentemente mesmo, não ouve ou não compreende a questão proposta, uma vez que pode ser numa língua que lhe é estranha, ou mesmo mentalmente, e que a resposta pode ser dada nessa língua. Acontece frequentemente, enfim, que o sexto escreve espontaneamente e sem questão prévia sobre um objeto qualquer e inteiramente inesperado. Essas respostas, em certos casos, têm uma tal marca de sabedoria, de profundidade e de oportunidade. Revelam pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não poderiam emanar senão de uma inteligência superior, marcada pela mais pura moralidade. Outras vezes, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais mesmo, que a razão se recusa a crer que possam proceder da mesma fonte. Essa diversidade de linguagens não pode se explicar senão pela diversidade de inteligências que se manifestam. Essas inteligências estão na humanidade ou fora dela? Tal é o ponto a esclarecer e do qual se encontrará a explicação completa nesta obra, tal como foi dada pelos próprios Espíritos. Eis aqui, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações, que não se passam com mistério, mas à luz do dia, que todos podem ver e constatar que não são privilégios apenas de um indivíduo, mas que milhares de pessoas repetem todos os dias à vontade. Esses efeitos têm, necessariamente, uma causa, e do momento que eles revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Várias teorias foram emitidas a esse respeito. Examiná-las, emos, todas em sua hora, e veremos se elas podem fornecer a razão de todos os fatos que se produzem. Admitamos, até lá, a existência de seres distintos da humanidade, uma vez que tal é a explicação fornecida pelas inteligências que se revelam, e vejamos o que nos dizem. 6. Os próprios seres que se comunicam se designam, como o dissemos, sob o nome de espíritos ou de gênios, e como tendo pertencido, pelo menos alguns, a homens que viveram sobre a terra. Constituem o mundo espiritual, como nós constituímos, durante a nossa vida, o mundo corporal. Resumimos assim, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que eles nos transmitiram, a fim de responder mais facilmente a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, quer dizer, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal não é senão secundário. Poderia cessar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição, pela morte, os torna livres. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que atingiram um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá a superioridade moral e intelectual sobre os outros. A alma é um espírito encarnado, do qual o corpo não é senão um envoltório. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo ou ser material análogo aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O homem tem assim duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais tem o instinto. Pela alma participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode, acidentalmente, tornar-se visível e mesmo tangível, como ocorre no fenômeno das aparições. O espírito não é assim um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que, em certos casos, é apreciado pelos sentidos da visão, audição e tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em força, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua aproximação de Deus, a pureza de seus sentimentos e seu amor ao bem. São os anjos ou espíritos puros. As outras classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões. O ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Eles se comprasem no mal. Entre eles, há os que não são nem muito bons, nem muito maus, mais trapalhões e importunos que maus. A malícia e as inconsequências parecem ser sua diversão. São os espíritos estouvados ou levianos. Os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem. Todos progridem, passando por diferentes graus de hierarquia espírita. Esse progresso ocorre pela encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que devem suportar por várias vezes até que hajam alcançado a perfeição absoluta. É uma espécie de exame severo ou depurador de onde eles saem mais ou menos purificados. Deixando o corpo, a alma reentra no mundo dos espíritos de onde havia saído para retomar uma nova existência material depois de um lapso de tempo mais ou menos longo durante o qual permanece no estado de espírito errante. O espírito, devendo passar por várias encarnações, disso resulta que todos tivemos várias existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja sobre a terra, seja em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou espírito possa se encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para atingir a perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação do bom espírito e o homem perverso a de um espírito impuro. A alma tinha sua individualidade antes da sua encarnação e a conserva depois da sua separação do corpo. na sua reentrada no mundo dos espíritos a alma aí reencontra todos aqueles que conheceu sobre a terra e todas as suas existências anteriores se retratam em sua memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca toda a sua alegria na satisfação dos apetites grosseiros se aproxima dos espíritos impuros dando preponderância à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda a parte no espaço e ao nosso lado nos vendo e nos acotovelando sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados e que não encontram uma solução racional senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos solicitam para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos solicitam ao mal. É para eles uma alegria nos ver sucumbir e nos assemelharmos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas ocorrem pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós com o nosso desconhecimento. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas e más inspirações. As comunicações ostensivas ocorrem por meio da escrita, da palavra ou outras manifestações materiais e mais frequentemente por intermédio dos médiuns que lhes servem de instrumento. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. Podem-se evocar todos os espíritos, aqueles que animaram homens obscuros como aqueles de personagens mais ilustres, qualquer que seja a época na qual tenham vivido. Os de nossos parentes, de nossos amigos ou de nossos inimigos e com isso obter, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a sua situação no alentúmulo, sobre seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes são permitidas nos fazer. Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se alegram nas reuniões sérias onde dominem o amor do bem e o desejo sincero de se instruir e se melhorar. Sua presença afasta os espíritos inferiores que aí encontram, ao contrário, um livre acesso e podem agir com toda liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas só pela curiosidade e por toda parte onde se encontrem os maus instintos, longe de deles obter bons avisos ou ensinamentos úteis. Não se deve esperar senão futilidades, mentiras, maus gracejos ou mistificações, porque eles tomam emprestado frequentemente nomes venerados para melhor induzir ao erro. A distinção dos bons e dos maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna. nobre, marcada pela mais alta moralidade, livre de toda paixão inferior. Seus conselhos exaltam a mais pura sabedoria e tem sempre por objetivo nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, frequentemente trivial e mesmo grosseira. Se dizem por vezes coisas boas e verdadeiras, mais frequentemente dizem coisas falsas e absurdas por malícia ou por ignorância. Eles se divertem com a credulidade e se distraem às custas daqueles que os interrogam, se vangloriando da sua vaidade, embalando seus desejos com falsas esperanças. em resumo, as comunicações sérias, na total acepção da palavra, não ocorrem senão nos centros sérios, naqueles cujos membros estão unidos por uma comunhão de pensamentos para o bem. A moral dos Espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica. Agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Quer dizer, fazer o bem e não fazer o mal. O homem encontra neste princípio a regra universal de conduta para as suas menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal e nos prendem à matéria. Que o homem que, desde este mundo, se desliga da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e, pelo amor ao próximo, se aproxima da natureza espiritual. Que cada um de nós deve se tornar útil segundo suas faculdades e os meios que Deus colocou entre suas mãos para o provar. E o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa de sua força e do seu poder para oprimir seu semelhante viola a lei de Deus. Ensinam, enfim, que, no mundo dos espíritos, nada podendo ser oculto o hipócrita será desmascarado e todas as suas torpesas descobertas. Que a presença inevitável e de todos os instantes daquele para com os quais agimos mal é um dos castigos que nos estão reservados. Que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos são fixados penas e gozos que nos são desconhecidos sobre a terra. Mas eles nos ensinaram também que não há faltas irremissíveis e que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra o meio nas diferentes existências que lhe permite avançar segundo seu desejo e seus esforços na senda do progresso e na direção da perfeição que é seu objetivo final. Este é o resumo da doutrina espírita como resulta do ensinamento dado pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que se lhe opõem. Sétimo Para muitas pessoas a oposição dos cientistas se não é uma prova é pelo menos uma forte presunção contrária. Não somos daqueles que se levantam contra os sábios porque não queremos que digam que os insultamos. Temo-los ao contrário em grande estima e seríamos muito honrados de estar entre eles. Mas sua opinião não poderia ser em todas as circunstâncias um julgamento irrevogável. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de apreciar e de explicar esses fatos o campo está aberto às conjecturas. Cada um traz seu pequeno sistema que quer fazer prevalecer e o sustenta com obstinação. Não vemos todos os dias as opiniões mais divergentes alternativamente preconizadas e rejeitadas logo repelidas como erros absurdos depois proclamadas como verdades incontestáveis. Os fatos eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos o argumento sem réplica. Na ausência de fatos a dúvida é a opinião do sábio. Para as coisas notórias a opinião dos sábios faz fé a justo título porque eles sabem mais e melhor que eu vulgo. Mas em fatos de princípios novos de coisas desconhecidas sua maneira de ver não é sempre senão hipotética. Porque não são mais que os outros isentos de preconceitos. Eu diria mesmo que o sábio talvez tem mais preconceito que qualquer outro porque uma propensão natural o leva a tudo subordinar ao ponto de vista que ele aprofundou. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico relaciona tudo com a ação dos elementos etc. Todo homem que faz uma especialidade a ela subordina todas as suas ideias. Tirai-o de lá e frequentemente ele desarrasou porque quer submeter tudo ao mesmo crivo. É uma consequência da fraqueza humana. Consultarei pois voluntariamente e com toda a confiança um químico sobre uma questão de análise um físico sobre a força elétrica um mecânico sobre uma força motriz. Mas eles me permitirão sem que isso prejudique o apreço de seu saber especial de não ter na mesma conta a sua opinião negativa em fatos do espiritismo não mais que do julgamento de um arquiteto sobre uma questão de música. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular à vontade. Os fenômenos espíritas repousam sobre a ação de inteligências que têm a sua própria vontade e nos provam a cada instante que elas não estão à disposição dos nossos caprichos. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira. Elas requerem condições especiais e um outro ponto de partida. Querer submetê-las aos nossos processos ordinários de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência, propriamente dita, como ciência, portanto, é incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e seu julgamento, qualquer que seja, favorável ou não, não poderia ter nenhuma importância. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos, abstração feita de sua qualidade de sábios. Mas querer deferir a questão à ciência equivaleria a decidir a existência da alma por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está inteiramente baseado na existência da alma e seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente e lógico pensar que um homem deve ser um grande psicólogo porque é um grande matemático ou um grande anatomista. O anatomista, dissecando o corpo humano, procura a alma e porque não a encontra sob o seu escalpelo, como nele encontra um nervo ou porque não a vê fugir como um gás. Conclui daí que ela não existe, porque ele se coloca em ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que ele tenha razão contra a opinião universal? Não. Vê depois que o espiritismo não é da alçada da ciência. Quando quando as crenças espíritas forem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas e, a julgar pela rapidez com que elas se propagam, esse tempo não estaria longe, ocorrerá com ela o que ocorre com todas as ideias novas que encontraram oposição. Os sábios se renderão à evidência. Eles a atingirão individualmente pela força das coisas. Até lá, é intempestivo desviá-los dos seus trabalhos especiais para os constranger a se ocuparem de uma coisa estranha que não está nem nas suas atribuições nem em seu programa. À espera disso, aqueles que, sem um estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa e zombam de quem não escolhe a opinião, esquecem que o mesmo ocorreu na maioria das grandes descobertas que honram a humanidade. Eles se expõem a ver seus nomes aumentarem a lista dos ilustres proscritores das ideias novas e inscrito ao lado dos membros da douta assembleia que, em mil setecentos e cinquenta e dois, acolheram com uma imensa explosão de riso o relatório de Franklin sobre os para-raios, julgando-o indigno de figurar ao lado das comunicações que lhe eram endereçadas, e desse outro que ocasionou perder a França o benefício da iniciativa da marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho impraticável. E essas eram questões de sua alçada. Se, pois, essas assembleias que contavam em seu seio com a elite dos sábios do mundo, não tiveram senão o escárnio e o sarcasmo por ideias que não compreendiam e que alguns anos mais tarde deveriam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos obtenha mais favor. Esses erros de alguns, lamentáveis por sua memória, não poderiam tirar-lhes os títulos que, por outras coisas, adquiriram a nossa estima. Mas é necessário um diploma oficial para ter bom senso e não se contam fora das poltronas acadêmicas senão tolos e imbecis. Que se analisem os adeptos da doutrina espírita e se verá se nela não se encontram senão ignorantes e se o número imenso de homens de mérito que o abraçaram permite-se a relegue ao nível das crenças vulgares. O caráter e o saber desses homens valem bem o que se disse, uma vez que eles afirmam é preciso ao menos que haja alguma coisa. Repetimos ainda que se os fatos que nos ocupam se encerrassem no movimento mecânico dos corpos à procura da causa física desse fenômeno entraria no domínio da ciência. Mas, desde que se trata de uma manifestação fora das leis da humanidade, ela escapa da competência da ciência material, porque ela não pode se exprimir nem por algarismos nem pela força mecânica. Quando surge um fato novo que não compete a nenhuma ciência conhecida, o sábio para estudá-lo deve fazer abstração de sua ciência e dizer-se que é para ele um estudo novo que não se pode fazer com ideias preconcebidas. O homem que considera sua razão infalível está bem perto do erro. Mesmo os que têm as ideias mais falsas se apoiam sobre a sua razão e é em virtude disso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra faziam todo apelo a esse julgamento para as rejeitar. Ao que se chama razão frequentemente não é senão orgulho disfarçado e quem quer que se creia infalível se coloca como igual a Deus. Dirigimo-nos pois aqueles que são bastante sábios para duvidar daquilo que não viram e que julgando o futuro pelo passado não creiam que o homem tenha alcançado seu apogeu nem que a natureza tenha virado para ele a última página de seu livro. Oitavo Acrescentemos que o estudo de uma doutrina tal como a doutrina espírita que nos lança de repente numa ordem de coisas tão novas e tão grandes não pode ser feito com resultado senão por homens sérios perseverantes isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de atingir um resultado. Não poderíamos dar essa qualificação àqueles que julgam a priori levianamente e sem ter visto tudo que não dão aos seus estudos nem a continuidade nem a regularidade nem o recolhimento necessários. Saberíamos menos ainda dá-la a certas pessoas que, para não faltar a sua reputação de pessoas de espírito, se empenham em procurar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras ou julgadas tais por pessoas cujo saber, caráter e convicção dão direito ao respeito de quem se vanglorie de educado. Portanto, aqueles que não julgam os fatos dignos deles e da sua atenção que se abstenham. Ninguém sonha violentar suas crenças, mas que queiram, pois, respeitar a dos outros. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Deve-se admirar de não se obter frequentemente nenhuma resposta sensata a questões graves por si mesmas quando são feitas ao acaso e a queima-roupa no meio de uma multidão de questões extravagantes. Uma questão, aliás, frequentemente, é complexa e exige para ser esclarecida questões preliminares ou complementares. Quem quer adquirir uma ciência deve fazê-lo por um estudo metódico, começando pelo princípio e seguindo o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Aquele que dirige por acaso a um sábio uma questão sobre uma ciência da qual não sabe a primeira palavra, obterá algum proveito. O próprio sábio poderia, com a maior boa vontade, dar-lhe uma resposta satisfatória? Essa resposta isolada será forçosamente incompleta e, frequentemente, por isso mesmo, ininteligível ou poderá parecer absurda e contraditória. Ocorre exatamente o mesmo nas relações que estabelecemos com os espíritos. Se quisermos nos instruir em sua escola, devemos fazer com eles um curso, mas, como entre nós, é preciso escolher os professores e trabalhar com assiduidade. Dissemos que os espíritos superiores não vêm senão em reuniões sérias e naquelas onde, sobretudo, reine uma perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como, entre os homens, distanciam as pessoas razoáveis. O campo, então, fica livre à turpa de espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões para zombar e se divertir às nossas custas. Em que se torna, numa tal reunião, uma questão séria? Aí será respondida, mas por quem? É como se no meio de um bando de jovens lançássemos estas questões. O que é a alma? O que é a morte? E outras coisas também recreativas. Se quereis respostas sérias, sede sérios vós mesmos em toda a acepção da palavra e colocai-vos em todas as condições necessárias. Só então obtereis grandes coisas. Sede mais laboriosos e perseverantes em vossos estudos. Sem isso, os espíritos superiores vos abandonam, como faz um professor com os alunos negligentes. 9. O movimento dos objetos é um fato firmado. A questão é saber se, nesse movimento, há ou não uma manifestação inteligente e, em caso afirmativo, qual é a fonte dessa manifestação. Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, nem mesmo daquelas que são escritas diretamente pelo médium. Esse gênero de manifestação, evidente para aqueles que viram e aprofundaram a coisa, não é, à primeira vista, bastante independente da vontade para assentar a observação de um observador novato. Não falaremos, pois, senão da escrita obtida com a ajuda de um objeto qualquer munido de um lápis, tal como o cesto, a prancheta, etc. A maneira pela qual os dedos do médium pousam sobre o objeto desafia, como o dissemos, a destreza mais completa de poder participar, em que, ou seja, no traçado dos caracteres. Mas, admitamos ainda que, por uma agilidade maravilhosa, ele possa enganar o olhar mais perscrutador. Como explicar a natureza das respostas quando elas estão fora de todas as ideias e de todos os conhecimentos do médium? E note-se que não se trata de respostas monossilábicas, mas, frequentemente, de várias páginas escritas com a mais espantosa rapidez, seja espontaneamente, seja sobre um assunto determinado. Sob a mão do médium, mais estranho à literatura, nascem, algumas vezes, poesias de uma sublimidade e de uma pureza irrepreensíveis e que não renegariam os melhores poetas humanos. O que se adita ainda, a estranheza desses fatos, é que eles se produzem por toda parte e que os médios se multiplicam ao infinito. São esses fatos reais ou não? Para isso, não temos, senão, uma coisa a responder. Vede e observai. As ocasiões não vos faltarão, mas, sobretudo, observai com frequência por longo tempo e segundo as condições necessárias. Diante da evidência, que respondem os antagonistas? Sois, dizem eles, vítimas do charlatanismo ou joguetes de uma ilusão. Diremos primeiro que é preciso afastar a palavra charlatanismo de onde não há proveito. Os charlatães não fazem seu trabalho de graça. Seria, pois, tudo no mais uma mistificação. Mas, por que estranha coincidência esses mistificadores se teriam entendido de um extremo ao outro do mundo para agir da mesma maneira, produzir os mesmos efeitos e dar sobre os mesmos assuntos e em línguas diversas, respostas idênticas, se não quanto às palavras, ao menos quanto ao sentido? Como pessoas graves, sérias, honradas, instruídas, se prestariam a semelhantes manobras e com que fim? Como encontrar-se entre as crianças a paciência e a habilidade necessárias? Porque, se os médiuns não são instrumentos passivos, lhes é preciso uma habilidade e conhecimentos incompatíveis com certa idade e certas posições sociais. Então, acrescentam que, se não há fraude, os dois lados podem ser vítimas de uma ilusão. Em boa lógica, a qualidade dos testemunhos tem um certo peso. Ora, está aqui o caso de se perguntar se a doutrina espírita, que conta hoje seus adeptos aos milhares, não os recruta senão entre os ignorantes. Os fenômenos sobre os quais ela se apoia são tão extraordinários que concebemos a dúvida. Mas, o que não se poderia admitir é a pretensão de certos incrédulos ao monopólio do bom senso e que, sem respeito pelas conveniências ou o valor moral de seus adversários, taxam, sem cerimônia, de ineptos todos aqueles que não têm a sua opinião. Aos olhos de toda pessoa judiciosa, a opinião das pessoas esclarecidas que por muito tempo viram, estudaram e meditaram uma coisa, será sempre senão uma prova, ao menos uma presunção em seu favor, uma vez que pode fixar a atenção de homens sérios que não têm nenhum interesse em propagar um erro, nem tempo a perder com futilidades. Décimo, entre as objeções, há as mais sutis, pelo menos na aparência, porque tiradas da observação e feitas por pessoas graves. Uma das objeções é tirada da linguagem de certos espíritos que não parece digna da elevação que se supõe aos seres sobrenaturais. Se sequer referir-se ao resumo da doutrina que apresentamos por cima, aí se verá que os próprios espíritos nos ensinam que eles não são iguais nem em conhecimentos nem em qualidades morais e que não se deve tomar ao pé da letra tudo o que eles dizem. Cabe às pessoas sensatas distinguir os bons dos maus espíritos. Seguramente, aqueles que tiram desse fato a consequência de que nós não temos contato senão com seres malfazejos, cuja única ocupação é a de nos mistificarem, não têm conhecimentos das comunicações que ocorrem nas reuniões onde não se manifestam senão espíritos superiores. De outro modo, não pensariam assim. É deplorável que o acaso os tenha servido tão mal por não lhes mostrar senão o lado mal do mundo espírita, porque queremos supor que uma tendência simpática atrai para eles os maus espíritos, antes que os bons, os espíritos mentirosos ou aqueles cuja linguagem é revoltante de grosseria. Poder-se-ia no máximo disso concluir que a solidez dos seus princípios não é tão potente para afastar o mal e que, encontrando um certo prazer em satisfazer a sua curiosidade a esse respeito, os maus espíritos deles aproveitam para se introduzir entre eles enquanto os bons se afastam. julgar a questão dos espíritos sobre esses fatos seria tão pouco lógico como julgar o caráter de um povo pelo que se diz e se faz numa assembleia de alguns estouvados ou de gente de má fama a qual não frequentam nem os sábios nem as pessoas sensatas. Essas pessoas se encontram na situação de um estranho que, chegando a uma grande capital pelo mais feio subúrbio, julgar-se todos os habitantes pelos costumes e pela linguagem desse bairro ínfimo. No mundo dos espíritos há também uma boa sociedade e uma sociedade má. Que essas pessoas estudem bem o que se passa entre os espíritos de elite e elas ficarão convencidas de que a cidade celeste encerra outra coisa além do refugio do povo. Mas, dizem, os espíritos de elite vêm entre nós. A isso respondemos, não ficai no subúrbio, vede, observai e julgareis. Os fatos aí estão para todos, a menos que não seja a elas que se apliquem estas palavras de Jesus. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Uma variante dessa opinião consiste na de não ver nas comunicações espíritas em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, senão a intervenção de uma força diabólica, novo proteu que revestiria todas as formas para melhor nos enganar. Não há cremos suscetível de um exame sério, por isso nela não nos deteremos. Ela se encontra refutada por aquilo que dissemos. A ditaremos somente que se assim fosse, seria preciso convir que o diabo algumas vezes é bem sábio, bem razoável e, sobretudo, bem moral ou que há também bons diabos. Como crer com efeito que Deus não permite senão ao espírito do mal de se manifestar para nos perder sem nos dar por contrapeso os conselhos dos bons espíritos. Se ele não o pode, não tem poder. Se pode e não o faz, isso é incompatível com a sua bondade. Uma ou outra suposição seria uma blasfêmia. notai que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, do momento que elas existem, isso não pode ser senão com a permissão de Deus. Como crer sem impiedade que ele não permite senão o mal com exclusão do bem? Uma tal doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião. Décimo primeiro Uma coisa bizarra acrescentam é que não se fala senão com espíritos de personagens conhecidas e pergunta-se por que só eles se manifestam. É um erro proveniente como muitos outros de uma observação superficial. Entre os espíritos que vêm espontaneamente há mais desconhecidos para nós do que ilustres que se designam por um nome qualquer e frequentemente por um nome alegórico ou característico. Quanto àqueles que se evocam a menos que não seja um parente ou amigo é bastante natural que se dirija àqueles que se conhecem mais do que àqueles que não se conhecem. O nome de personagens ilustres impressiona mais e é por isso que são mais notados. Acham singular ainda que os espíritos de homens eminentes venham familiarmente ao nosso apelo e se ocupem algumas vezes de coisas insignificantes em comparação com as que realizaram durante a sua vida. Isso não tem nada de espantoso para aqueles que sabem que a força ou a consideração da qual esses homens gozaram neste mundo não lhes dá nenhuma supremacia no mundo dos espíritos. os espíritos confirmam nisso estas palavras do evangelho. Os grandes serão rebaixados e os pequenos elevados. O que se deve entender como a posição que cada um de nós ocupará entre eles. É assim que aquele que foi o primeiro sobre a terra pode lá encontrar-se como um dos últimos. Aquele diante do qual curvamos a cabeça durante sua vida pode, pois, vir entre nós como o mais humilde operário porque, deixando a vida, ele deixou toda a sua grandeza e o mais poderoso monarca pode ser que esteja abaixo do último dos seus soldados. Décimo segundo. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores tomam emprestado frequentemente nomes conhecidos e reverenciados. Quem, pois, pode nos assegurar que aqueles que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fenelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado esses personagens? Essa dúvida existe entre muitos adeptos fervorosos da doutrina espírita. Eles admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas se perguntam qual o controle que se pode ter de sua identidade. Esse controle é, com efeito, bastante difícil de se estabelecer. Se ele não o pode ser de maneira bastante autêntica, como por um ato de estado civil, pode-o ao menos por presunção, depois de certos indícios. Quando o espírito de qualquer um que nos é pessoalmente conhecido se manifesta, um parente ou um amigo, por exemplo, sobretudo se morreu há pouco tempo, ocorre, em geral, que sua linguagem está em relação perfeita com o caráter que lhe conhecemos. É já um indício de identidade. Mas a dúvida não é quase mais permitida quando esse espírito fala de coisas íntimas, lembra de circunstâncias de família que não são conhecidas, senão do interlocutor. Um filho não se equivocaria seguramente com a linguagem de seu pai e de sua mãe, nem os pais sobre a dos seus filhos. Passam-se algumas vezes nessas espécies de evocações íntimas, coisas surpreendentes de natureza a convencer o mais incrédulo. O cético mais endurecido frequentemente fica assombrado com as revelações inesperadas que lhe são feitas. Uma outra circunstância muito característica vem em apoio da identidade. Dissemos que a escrita do médium muda geralmente com o espírito evocado e que essa escrita se reproduz exatamente a mesma cada vez que o mesmo espírito se apresenta. Tem-se constatado muitas vezes que, para as pessoas mortas há pouco tempo, essa escrita tem uma semelhança marcante com a da pessoa em sua vida. Tem-se visto assinaturas de uma exatidão perfeita. Estamos, de resto, longe de dar esse fato como uma regra e, sobretudo, como constante. Mencionamo-lo como uma coisa digna de nota. Só os espíritos que atingiram um certo grau de depuração estão libertos de toda influência corporal, mas, quando não estão completamente desmaterializados, é a expressão da qual se servem, eles conservam a maioria das ideias, das tendências e mesmo das manias que tinham sobre a terra e é ainda esse um meio de reconhecimento. Mas ele se encontra sobretudo numa multidão de fatos, de detalhes que só podem ser revelados por uma observação atenta e firme. Vêem-se escritores discutir suas próprias obras ou doutrina, aprová-las ou condenar em certas partes. Outros espíritos lembrarem circunstâncias ignoradas ou pouco conhecidas de sua vida ou até de sua morte, coisas, enfim, que são todas, ao menos, provas morais de identidade, as únicas que se podem invocar tratando-se de coisas abstratas. Se, pois, a identidade do espírito evocado pode ser, até certo ponto, estabelecida em alguns casos, não há razão para que não o seja em outros e, se não há, para as pessoas cuja morte é mais antiga, os mesmos meios de controle se tem sempre o da linguagem e do caráter, porque, seguramente, o espírito de um homem de bem não falará como o de um homem perverso ou debochado. Quanto aos espíritos que se enfeitam com nomes respeitáveis, eles se traem pela sua linguagem e suas máximas. Aquele que se dissesse Fenelon, por exemplo, e que ofendesse, não fosse senão acidentalmente, o bom senso e a moral, mostraria, por isso, a fraude. Se, ao contrário, os pensamentos que ele exprime são sempre puros, sem contradição e, constantemente, à altura do caráter de Fenelon, não há motivos para duvidar da sua identidade. De outro modo, seria preciso supor que um espírito que não prega senão o bem pode, conscientemente, empregar a mentira, e isso sem utilidade. A experiência nos ensina que os espíritos do mesmo grau, do mesmo caráter e animados dos mesmos sentimentos se reúnem em grupos e famílias. Ora, o número de espíritos é incalculável e estamos longe de conhecer a todos. A maioria não tem mesmo nome para nós. Um espírito da categoria de Fenelon pode, pois, vir em seu lugar frequentemente, mesmo enviado por ele como mandatário. Ele se apresenta sob o seu nome porque ele é idêntico e pode substituí-lo e porque nos é preciso um nome para fixar as ideias. Mas quem importa, em definitivo, que um espírito seja realmente ou não o de Fenelon? Do momento em que ele não diz senão coisas boas e que fala como o teria dito o próprio Fenelon, é um bom espírito. O nome sob o qual se faz conhecer é indiferente e, frequentemente, não é senão um meio de fixar nossas ideias. Não seria o mesmo nas evocações íntimas, mas aí, como o dissemos, a identidade pode ser estabelecida por provas de alguma forma patentes. De resto, é certo que a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma multidão de enganos e que isso pode resultar em erros e, frequentemente, em mistificações. É essa uma dificuldade do espiritismo prático. Mas não dissemos jamais que esta ciência era uma coisa fácil nem que se podia aprendê-la brincando, não mais que nenhuma outra ciência. Não será demasiado repetir. ela exige um estudo assíduo e, frequentemente, longo demais. Não podendo provocar os fatos, é preciso esperar que eles se apresentem e, no geral, eles são conduzidos por circunstâncias das quais nem ao menos se sonha. para o observador atento e paciente, os fatos se produzem em quantidade, porque ele descobre milhares de nuanças características que são, para ele, rasgos de luz. Assim o é nas ciências vulgares. Enquanto que o homem superficial não vê numa flor senão uma forma elegante, o sábio nela descobre tesouros pelo pensamento. Décimo terceiro. As observações acima nos levam a dizer algumas palavras de uma outra dificuldade, a da divergência que existe na linguagem dos Espíritos. Os Espíritos sendo muito diferentes uns dos outros sob o ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser resolvida num sentido oposto, segundo a posição que eles ocupam, absolutamente como se ela fosse colocada entre os homens alternativamente a um sábio, a um ignorante ou a um mau gracejador. O ponto essencial, já o dissemos, é saber a quem é dirigida, mas acrescenta-se como ocorre que os Espíritos, reconhecidos por seres superiores, não estejam sempre de acordo. Diremos, primeiro, que independentemente da causa que assinalamos, há outras que podem exercer uma certa influência sobre a natureza das respostas, abstração feita da qualidade dos Espíritos. Este é um ponto capital, cujo estudo dará a explicação. Por isso, dizemos que esses estudos requerem uma atenção firme, uma observação profunda e, sobretudo, como de resto em todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. São precisos anos para fazer um médico medíocre e os três quartos da vida para fazer um sábio e, sequer, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito. Portanto, não nos enganemos, o estudo do Espiritismo é imenso, toca em todas as questões da metafísica e da ordem social e é todo um mundo que se abre diante de nós. Deve-se espantar que é preciso de tempo e muito tempo para adquiri-lo. A contradição, aliás, não é sempre tão real como pode parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência variar na definição que dão de uma coisa, seja porque empregam termos diferentes, seja porque a examinam sob um outro ponto de vista, ainda que a ideia fundamental seja sempre a mesma. Que se conte, se possível, o número de definições que deram da gramática. Acrescentemos ainda que a forma da resposta depende frequentemente da forma da pergunta. Haveria, pois, puerilidade em procurar uma contradição onde não há, mais frequentemente, se não uma diferença de palavras. Os espíritos superiores não se prendem de modo algum à forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Tomemos, por exemplo, a definição da alma. Esta palavra, não tendo acepção fixa, os espíritos podem, pois, assim como nós, diferir na definição que dão. Um poderá dizer que ela é o princípio da vida, outro chamá-la centelha anímica, um terceiro dizer que ela é interna, um quarto que ela é externa, etc. E todos terão razão do seu ponto de vista. Poder-se-ia mesmo crer que, dentre eles, alguns professam teorias materialistas e, todavia, não ser assim. Ocorre o mesmo com relação a Deus. Ele será o princípio de todas as coisas, o criador do universo, a soberana inteligência, o infinito, o grande espírito, etc., etc. e, em definitivo, será sempre Deus. Citamos, enfim, a classificação dos espíritos. Eles formam uma sequência ininterrupta desde o grau inferior ao grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Um poderá dar-lhe três classes, outros cinco, dez, ou vinte, à vontade, sem estar, por isso, em erro. Todas as ciências humanas, a esse respeito, nos oferecem o exemplo. Cada sábio tem seu sistema e os sistemas mudam, mas a ciência não muda. Que se aprenda a botânica pelo sistema de Linneu, de Jussier ou de Tonnerfar e ela será sempre a botânica. Cessemos, pois, de dar as coisas de pura convenção mais importância do que merecem para nos prender àquilo que é verdadeiramente sério e, frequentemente, a reflexão fará descobrir naquilo que parece o mais contraditório uma semelhança que havia escapado a um primeiro exame. Décimo quarto. Passaríamos ligeiramente sobre a objeção de certos céticos às falhas de ortografia cometidas por alguns espíritos, se ela não devesse dar lugar a uma observação essencial. Sua ortografia, é preciso dizê-lo, não é sempre irrepreensível, mas é preciso ser bem curto de razão para fazê-la objeto de uma crítica séria, dizendo que, uma vez que os espíritos sabem de tudo, eles devem saber ortografia. Poderíamos lhes opor os numerosos pecados desse gênero cometidos por mais de um sábio da terra, o que não lhes tira o mérito. Mas há, nesse fato, uma questão mais grave. Para os espíritos e, sobretudo, para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma não é nada. livre-se da matéria, sua linguagem, entre eles, é rápida como o pensamento, uma vez que é o pensamento que se comunica sem intermediário. Eles devem, pois, se encontrarem desacomodados quando são obrigados para se comunicarem conosco a se servir das formas longas e embaraçosas da linguagem humana e, sobretudo, da insuficiência e da imperfeição dessa linguagem para exprimir todas as ideias. É o que eles mesmos dizem. Também é curioso ver os meios que eles empregam frequentemente para atenuar esse inconveniente. Seria o mesmo conosco se tivéssemos que nos exprimir numa língua mais extensa em suas palavras e em suas expressões e mais pobre nessas expressões do que aquela que usamos. é o embaraço que experimenta o homem de gênio impacientando-se com a lentidão de sua pena que está sempre aquém do seu pensamento. Concebe-se depois disso que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia quando se trata, sobretudo, de um ensinamento grave e sério. já não é maravilhoso, aliás, que eles se exprimam indiferentemente em todas as línguas e as compreendam todas. Não é preciso concluir-se disso, todavia, que a correção convencional da linguagem lhe seja desconhecida. Eles a observam quando isso é necessário. É assim que, por exemplo, a poesia ditada por eles desafia frequentemente a crítica mais meticulosa e isso malgrado a ignorância do médium. Décimo quinto. Há ainda pessoas que encontram perigo por toda a parte e em tudo o que não conhecem. Também não faltam de tirar uma consequência desfavorável do fato de certas pessoas em se entregando a estes estudos terem perdido a razão. Como homens sensatos podem ver nesse fato uma objeção séria? Não ocorre o mesmo com todas as preocupações intelectuais sobre um cérebro fraco? Sabe-se o número de loucos e de maníacos produzidos pelos estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros? É preciso por isso banir estes estudos? O que isso prova? Pelos trabalhos corporais estropiam-se os braços e as pernas que são os instrumentos da ação material. Pelos trabalhos da inteligência estropia-se o cérebro que é o instrumento do pensamento. Mas se o instrumento está quebrado o espírito não o está por isso. Ele está intacto e, quando desligado da matéria, não goza menos da plenitude de suas faculdades. É no seu gênero como homem, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes, a própria religião fornecem seus contingentes. A loucura tem, por causa primeira, uma predisposição orgânica do cérebro que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Estando dada uma predisposição à loucura, esta toma o caráter da preocupação principal que se torna, então, uma ideia fixa. Essa ideia fixa poderá ser a dos espíritos, naquele que se ocupa com eles, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político social. É provável que o louco religioso viesse a ser um louco espírita, se o espiritismo tivesse sido sua preocupação dominante, como o louco espírita o teria sido sob uma outra forma, segundo as circunstâncias. Digo, pois, que o espiritismo não tem nenhum privilégio sob esse aspecto, mas, vou mais longe, digo que, bem compreendido, é um preservativo contra a loucura. Entre as causas mais numerosas de superexitação cerebral, é preciso contar as decepções, os desgostos, as afeições contrariadas, que são, ao mesmo tempo, as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista bastante elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, diante do futuro que o espera. A vida é para ele tão curta, tão fugidia, que as atribulações não são aos seus olhos senão os incidentes de uma viagem desagradável, o que, em outro, produziria uma violenta emoção ou afeta medíocremente. Ele sabe, aliás, que os desgostos da vida são provas que servem para o seu adiantamento, se as suporta sem murmurar, porque será recompensado segundo a coragem com a qual as tenha suportado. Suas convicções lhe dão, pois, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e de suicídio. Ele sabe, por outro lado, pelo espetáculo que lhe dão as comunicações com os Espíritos, a sorte daqueles que abreviam voluntariamente os seus dias e esse quadro é o bastante para o fazer refletir. Também, o número daqueles que se detiveram sobre essa inclinação funesta é considerável. É este um dos resultados do Espiritismo, que os incrédulos se riam dele quanto o quiserem. Eu lhes desejo as consolações que ele proporciona a todos aqueles que se dão ao trabalho de sondar-lhe as misteriosas profundezas. Ao número das causas de loucura é preciso acrescentar ainda o medo e o medo do diabo desarranjou mais de um cérebro. Sabe-se o número de vítimas que se fez amedrontando imaginações fracas com esse quadro que se esforça por tornar mais pavoroso com hediondos detalhes? O diabo disse se não amedronta senão as crianças. É um freio para torná-las ajuizadas. Sim, como o bicho papão e o lobisomem e quando não tem mais medo deles estão pior que antes. E por esse belo resultado não se conta o número das epilepsias causadas pelo abalo de um cérebro delicado. A religião seria bem fraca se, na falta do medo, sua força pudesse ser comprometida. Felizmente, não é assim. Há outros meios de ação sobre as almas. O Espiritismo, para isso, lhe fornece os mais eficazes e os mais sérios, se ela sabe usá-los com proveito. Ele mostra a realidade das coisas e, com isso, neutraliza os efeitos funestos de um medo exagerado. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros! e se inscrever no nosso canal